Olá pessoal, meu nome é Jacqueline e este é o Histórias Fantásticas e hoje venho aqui gravar um vídeo super rápido só para vos dizer os resultados dos giveaway's. Sim, porque já acabaram quase um mês atrás. Portanto, foram dois giveaway's, um giveaway tinha 10€ no repository a sortear no Rappelcopter, vou deixar o link em baixo para poderem ver o resultado. Quem ganhou foi Gisela Mota e eu vou lhe mandar um mail assim como colocar este vídeo no ar. E a partir daqui tem 3 dias úteis para me responder. Quanto ao giveaway dos 5€, foram sorteados no random.org de acordo com os vossos comentários e sugestões das pessoas que quiseram participar, vou deixar aqui no ecrã o número sorteados no random.org foi o número 15. Eu tinha registrado por ordem dos vossos comentários pela hora em que vocês os fizeram e a 15ª pessoa a comentar no meu vídeo e a dar-me uma sugestão foi a Roberta do canal Flames. Também vais ser contactada por mim hoje. Parabéns às duas vencedoras, que neste caso foram duas vencedoras. Muito obrigada pelas vossas sugestões e comentários. Adeus e até ao próximo vídeo. Tchau!